Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Satyabama era a bela filha de Satrajit, o dono da joia Shamantaka. Ela era um pouco arrogante e orgulhosa de sua linhagem real e boa aparência. Ela se orgulhava do seu amor puro por Krishna e ainda tinha ciúmes da rainha Rukmini, a deusa da fortuna encarnada. Por outro lado, Rukmini, sendo a primeira rainha de Krishna, era uma senhora muito humilde e uma esposa piedosa. Ela não deixava que nada interferisse em sua devoção por Krishna e o servia com todo amor e devoção com seu coração. Krishna é conhecido como destruidor do orgulho de seu devoto. Um dia, o divino sábio Narada, criador de intrigas, foi até Dwaraka para oferecer suas saudações a Krishna. No palácio, ele conheceu Satyabama, embelezando-se com algumas flores em suas tranças para o prazer de Krishna. Narada se aproximou dela e com uma voz de absoluta inocência perguntou-lhe, Rainha Satyabama, não duvide de minhas intenções, mas é uma dúvida se realmente Krishna ama mais Rukmini do que você. Satyabama ficou completamente abalada e ficou imóvel. Você é mais bonita e charmosa do que ela. Você é a rainha mais jovem. Você não acha que você mereceria mais atenção? Cutucou Narada novamente. Se recompondo, Satyabama olhou inquisitivamente para Narada. Diga-me, sábio divino, o que devo fazer para obter a atenção total dele? Você é minha única esperança agora. Narada, sempre ansioso por causar confusão, disse. Esse é o objetivo de minha visita, mãe. Eu tenho um plano de primeira classe traçado para trazer Krishna de volta a você. Os olhos de Satyabama estavam brilhando e ela ouviu Narada com atenção muito extasiada. Agora você dirá a todos que fez um voto de me entregar Krishna como seu escravo. Então eu direi que darei Krishna para aquele que trouxer a maior quantidade de joias e ouro relativo ao peso dele. Vendo que você está disposta a negociar toda a sua riqueza por ele, Krishna irá admirá-la por seu sacrifício e irá determinar que você sempre fique ao lado dele. O único obstáculo é que não sei se sua riqueza é o suficiente para equilibrar o peso de Krishna. Orgulhosa como sempre, Satyabama disse. Eu sou a filha de Satradita. Minha riqueza é ilimitada. Tenho certeza que tenho o suficiente para equilibrar todo o peso de Krishna. Vamos fazer isso. E isso era exatamente o que Narada queria. Satyabama correu para Krishna e rapidamente contou a ele sobre o seu infeliz voto que ela tinha feito a Narada. Krishna pacientemente acenou com a cabeça. Satyabama então ordenou que todos os servos trouxessem uma grande balança usada para pesar grãos e mantimentos. Ela também chamou o zelador de seus cofres para trazer todas as joias e ouro para o grande salão do palácio. Todos os ministros olharam para aquela balança que havia sido colocada no centro do salão e eles ficaram boquiabertos quando viram as caixas e mais caixas de ouro sendo carregadas para ali. Krishna ficou em silêncio o tempo todo. Tão grande foi o alvoroço de surpresa da corte que as outras rainhas de Krishna também correram para a cidade de Antapurã para a corte principal. Entre todos os cortesãos e com o próprio Krishna como testemunha, Satyabama deu Krishna em doação a Narada. As outras esposas de Krishna ficaram chocadas com isso, mas sendo sempre devotadas, elas não falaram na frente da corte reunida. Narada então deu a ela a opção de receber Krishna de volta se ela presenteasse com seu peso equivalente em riquezas. A corte deu alto suspiro de alívio. Satyabama concordou com isso. Ela então colocou Krishna em um prato da balança e com um sorriso malicioso em seu rosto começou a empilhar o ouro, joias e pedras preciosas no outro prato. Ela continuou adicionando mais e mais riquezas, mas o lado que estava com Krishna nem mesmo se mexeu. Para piorar, Narada continuou dando a ela avisos sinistros. Lembre-se que se você deixar de me oferecer riqueza o suficiente, Krishna será para sempre meu escravo. Posso até dá-lo, para quem eu quiser. Satyabama surtou e engoliu seu orgulho e implorou as outras rainhas de Krishna que lhe dessem suas joias para que pudesse salvar Krishna. Por devoção ao senhor, as esposas removeram todos seus enfeites de ouro que estavam em seus corpos, mas a balança não dava sinais de movimento. Krishna, como um vaquerinho muito astuto, ele disse, Olhe Satyabama, por causa de seu voto errado, eu tenho que ser escravo desse rish. Satyabama ficou sem palavras quando Krishna continuou. Por que você não pergunta a Gukmini? Ela deve ser capaz de me tirar dessa condição difícil. Satyabama estava em tal estado que apesar de sua vontade em relação a Gukmini, saiu correndo para os aposentos privados de Gukmini. E ela expôs o terrível estado das coisas. Gukmini, como sempre calma, não entrou em pânico e foi junto com Satyabama até o salão principal. No caminho, ela passou pelo sagrado jardim onde se cultivava a planta tulasi. E arrancando apenas uma folha de tulasi, ela continuou seu caminho. Ela caminhou muito silenciosamente em direção à balança e orando a Krishna, colocou uma única folha de tulasi em toda aquela riqueza acumulada. O local onde estava Krishna voou e ficou totalmente desequilibrada. Chocada com isso, Satyabama olhou para Krishna em busca de uma explicação e Krishna disse Eu quero que você retire todas as suas riquezas. Satyabama começou a remover todas as riquezas até que ficasse somente aquela folha de tulasi no lado da balança. E ainda assim pesava mais do que o próprio Krishna. Ela ficou atordoada e humilhada. Krishna saltou da bandeja alta e foi até ela. Satyabama, você deu todas as suas riquezas, mas não havia devoção naquela oferenda. Apenas a sensação de possessividade. Quando você escolheu suas ofertas com esse pensamento em mente, elas perderam todo o valor e se tornaram coisas mundanas. Por outro lado, Rukmini ofereceu apenas uma única folha de tulasi, mas suas intenções eram nobres. Ela fez essa oferta com o maior amor e devoção por mim. E aquela única folha de tulasi foi o suficiente para me agradar além das expectativas. Lembre-se que não é a oferta que importa, mas sim o amor e devoção com que você faz alguma coisa. Então deixando Satyabama perplexa, na corte, Krishna voltou para seus aposentos com as outras esposas. Virando-se para Narada, com seus olhos agora brilhando de lágrimas, Satyabama disse Narada acenou com a cabeça e com seu canto característico Narayana, Narayana, ele se foi. E assim termina a lição de Satyabama, que começou a tradição de oferecer tulasi ao senhor nos templos. Devemos lembrar que tulasi é a planta mais sagrada. E não é o valor das coisas que importam, mas o amor com que você oferece a Deus Todo-Poderoso.